Salmo 23, versão da Umbanda Oxalá é meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes campos de Oxóssi Guia-me, Pai Ogum, mansamente nas águas tranquilas de Mãe Nanã Refrigera minha alma, Pai Ubaluaê Guia-me, Mãe Ansan, pelas veredas da justiça de Pai Xangô E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte de Pai Umulú Não temerei mal algum, porque Zambi está comigo Pois o cajado de Oxalá é meu guia, na direita e na esquerda Me consola, Mamãe Oxum, prepara uma mesa cheia de vida pra mim, ó Mãe Emajá Exu e Pumbogira, afaste de mim os inimigos da minha caminhada Unge a minha coroa com o óleo consagrado de Olorum E o meu cálice que é meu coração transborde Com a pureza da ebejada E, certamente, a bondade e a misericórdia de Oxalá estarão comigo por todos os dias da minha vida Achei O que é o proza da nitro? B Achei Vence Achei Obrigado.